Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, hoje eu tô aqui pra falar e pra dar meu depoimento sobre Infinity Jobs Falar pra vocês se é bom, se funciona, se realmente vale a pena vocês estarem comprando e adquirindo, tá? E também tirar dúvidas, muita gente com dúvidas sobre esse Infinity Jobs, se realmente ele é bom, se funciona de verdade Se você vai conseguir trabalhar ali e ter o seu dinheiro, fazer uma renda extra também Então, vou já estar tirando todas as suas dúvidas aqui pra vocês e também falar um pouco da minha experiência Depois que eu acabei comprando e adquirindo ali e testando o Infinity Jobs E pra você estar assistindo esse vídeo, eu peço que fique até o final, pois eu tenho uma alerta muito importante Pra falar pra vocês que ninguém em nenhum dos vídeos falam a respeito do Infinity Jobs Bom pessoal, eu conheci o Infinity Jobs através de quando eu comecei a passar por necessidade financeira Onde eu acabei perdendo o meu emprego E o bom que eu tive ali no seguro-desemprego, então ali eu consegui me sustentar por alguns dias Alguns meses, aliás, só que eu tinha muita conta pra pagar, tinha responsabilidades E eu não precisava ficar só dependendo daquilo, daquele dinheiro no seguro-desemprego Eu precisava ali de um trabalho Só que eu fui atrás de trabalho, mandei currículos Fui até chamado pra entrevista, mas acabei não sendo chamado pra trabalhar nem nada Então eu vi que as coisas estavam muito difíceis de estar conseguindo emprego E eu vi pessoas ganhando dinheiro através da internet Ganhando seu dinheirinho ali através da internet E eu me vi uma oportunidade ali Como eu não tava conseguindo arranjar um trabalho Eu me vi arranjando um trabalho pela internet, onde tem mais oportunidades Então eu fui atrás de trabalhos pela internet Saber como é que funciona Por onde começar Esse tipo de dúvidas que a gente sempre tem Então com a dificuldade de estar arranjando trabalho Pela internet eu me vi uma oportunidade E foi daí que pesquisando bastante Eu acabei achando o Infinity Jobs Eu entrei no site oficial deles Eu vi tudo que estava proporcionando Como é que seria Como eu ia trabalhar Como eu ia ganhar dinheiro ali E tem a minha liberdade financeira também Que é uma coisa muito boa Onde eu poderia trabalhar só pra mim Não precisava depender dos outros Nem ninguém me falando que tem que fazer Esse tipo de coisa Então isso me deixou muito confortável E eu gostei bastante do que eles estavam falando ali Na página oficial do Steve Jobs Eu gostei bastante Só que eu ainda fiquei com o bem atrás Porque até então eu desconhecia Não sabia se realmente funcionava ou não E foi daí que eu fui também pesquisar Depoimentos de pessoas que já adquiriram o Infinity Jobs E utilizaram ou estão utilizando Queria saber se realmente está funcionando E eu vi ótimas recomendações ali Avaliações muito boas de pessoas Que realmente estavam ganhando dinheiro através do Infinity Jobs Que conseguiram mudar de vida através do Infinity Jobs Então aquilo me deixou muito seguro E eu acabei investindo ali No Infinity Jobs E o que eu posso falar pra vocês Sobre o Infinity Jobs Que realmente funciona Vale muito a pena mesmo Foi o melhor investimento que eu fiz E a melhor decisão também Infinity Jobs se trata de uma Plataforma, um site ali Onde você Vai se cadastrar Colocar seus dados Seu perfil E onde tem inúmeras oportunidades De trabalho ali pelo mundo Onde você pode ver várias empresas ali Parceiros como Facebook Apple BMW Tem Visa McDonald's Amazon Google Disney E aí vai Muitas Empresas aí Possibilidades de você estar trabalhando Então Você cadastrando ali Você pode escolher ali O seu Tipo de trabalho Que você mais se identifica E está começando a trabalhar com eles E os tipos de trabalhos que eles fornecem ali Para você estar trabalhando Para essas empresas Que eles necessitam É que você vai trabalhar como Analista de aplicativos E sites Tem gerenciamento de Conteúdo digital Suporte ao cliente E também tem redator De texto E artigos Então São inúmeras oportunidades de trabalho ali Que você vai estar Conseguindo trabalhar Para essas empresas E o melhor que você Vai estar ganhando ali também É Em dólar Então Como Como são empresas internacionais Você vai estar ganhando em dólar Vai estar ganhando muito mais aí Do que Estaria ganhando aqui no Brasil Então Infinity Jobs Foi um muito bom investimento que eu fiz Hoje eu trabalho com isso Trabalho pela internet Tenho minha liberdade financeira Ganho mais do que eu ganhava No meu antigo trabalho E foi a melhor coisa que eu fiz Então Infinity Jobs Realmente funciona E vale muito a pena mesmo E bom Um alerta muito importante Que eu tenho para dar para vocês E que ninguém Em nenhum dos vídeos Fala a respeito do Infinity Jobs É que tomem Muito cuidado Quando vocês forem comprar Pois tem muitos sites falsos Por aí Divulgando Esse site Estão clonando o site Tem gente comprando Esse site clonado Sites paralelos Estão levando golpes E Estão tendo aquela dor de cabeça Então Tome muito cuidado com isso Lembrando que o Infinity Jobs Só pode ser comprado No site oficial deles Tá pessoal Em mais nenhum lugar Então para estar ajudando vocês Eu vou estar deixando Aqui embaixo Na descrição O site oficial Do Infinity Jobs Que foi aonde eu comprei E adquiri Tá bom Espero ter ajudado vocês Um abraço E até mais E aí Obrigado.